Por meio do programa Seu Melhor Caminho para a Saúde, 4.400 Adventistas do Sétimo Dia, juntamente com amigos, familiares e colegas, organizaram uma mega clínica grátis de dimensões épicas. Parceiros se reuniram para tornar a mega clínica uma realidade. A Federação dos Empresários Adventistas dos Estados Unidos, juntamente com o Ministério de Saúde Adventista, incluindo o White Memorial Medical Center, o Glendale Medical Center, o Hospital Sim Valley e a Universidade de Loma Linda, forneceram recursos valiosos. Além disso, grandes indústrias como a GE e a Cônica Minolta doaram o uso de equipamentos médicos. O prefeito de Los Angeles, Eric Garcieri, juntamente com vários distritos e seus vereadores, também se uniram para apoiar o evento humanitário. Em um esforço para servir os moradores de Los Angeles, mais voluntários vieram de toda América do Norte e exterior para ajudar dentistas, médicos, especialistas, clínicos gerais, capelães, enfermeiras, auxiliares de saúde bucal, esteticistas, trabalhadores de registro e acolhimento, profissionais de comunicação, coachings de estilo de vida e oftalmologistas, entre outros. Eles serviram até que seus pés doessem e seus olhos pesassem. Mesmo assim, seus sorrisos nunca esmoreceram. Enquanto isso, muitos moradores de Los Angeles e alguns de Idaho e do Texas esperavam ansiosos pelos serviços que não poderiam obter de outra forma. Alguns passaram a noite esperando pelas portas se abrirem, portas de cura, portas de esperança. Milhares foram atendidos, foram amados, por milhares que responderam ao chamado, amar como Jesus e servir como Jesus. Ao final do terceiro dia, 8.537 pacientes receberam atendimento médico e dentário, que precisavam urgentemente, junto com amizade, encorajamento e o mais importante, esperança. Isso é missão. Isso é missão cumprida. Isso é missão cumprida em conjunto. E aí 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 E aí